Fala família, tudo bom? Vocês lembram quando eu falo pra vocês que é muito arriscado comprar moto 4 cilindros, moto de alta cilindrada, é muito arriscado comprar moto desse tipo usada. Eu sempre falo que é barril dobrado, não é? Bomba! Mas vocês sabem também que eu sempre digo, levem o seu mecânico de confiança, saibam comprar, tenho referência, pois é. Hoje eu quero apresentar pra vocês um novo parceiro aqui do canal, patrocinador, parceiro aqui do canal, que é a Hengar 46. Eu tenho muita honra de apresentar a vocês essa empresa que vende e compra motos de alta performance, alta cilindrada, e você vai ter aqui a garantia de comprar um produto de procedência. Isso não é conversa afiada não, até porque fica muito óbvio, se você compra, quem compra, né? Uma empresa dessa aqui, que compra um produto desse, tem que saber comprar, pra poder vender com garantia, entregando pro país inteiro. Pois é, pessoal, entrega para todo o Brasil. Eu quero mostrar aqui pra vocês, mas antes eu quero falar com ele aqui, que é o meu brother, meu brother meu, brotherzaço, Juninho. E aí, Juninho, tudo bom? Salve família aí do canal BDzinha. Juninho, vem pra cá. Vamos mostrar aqui que eu quero, eu quero ter a honra de apresentar a todos a Hengar 46. E você como uma pessoa que todo mundo a partir de hoje vai conhecer e vai confiar, como a gente já confia, Brasil inteiro, como a revenda de motos usadas, e também tem moto zero aqui, às vezes aparece moto zero aqui, de alta performance. Vocês sabem, tanto o Juninho também sabe, que eu tenho muitas ressalvas na hora de indicar moto de quatro cilindros, motos tricilíndricas, como a gente tem aqui, que a gente vai mostrar, moto de alta performance usada. É complicado, né? Então, conta um pouquinho da história da Hengar 46 e por que que os meus inscritos devem confiar na Hengar 46. A gente não tem script pra falar nada disso não, tá, gente? Vocês sabem que aqui eu apertei o rec, vamos nessa. Mas eu faço questão que vocês conheçam o Juninho, conheçam a Hengar 46, pra vocês entenderem o porquê dessa aqui, uma das empresas mais confiáveis aqui do Norte e Nordeste, eu digo até do Brasil, pra você comprar, exatamente, pra você comprar a sua moto de alta performance. Vamos lá. Primeiro aí um salve pra galera do canal, do Chico Sepulveda, canal top, eu sigo também, tá? E o porquê? Como nasceu a Hengar 46, na verdade, né? A Hengar 46 nasceu há 10 anos atrás, a gente começou pequeno, na garagem de casa, eu mesmo fazendo as coisas, né, desmontando moto, então assim, eu tenho todo o know-how de meter a mão na massa mesmo, sabe? Então, 10 anos atrás eu mesmo fazia. Por isso que hoje eu tenho toda uma equipe aqui, mas eu tenho a segurança de entregar pra você uma moto confiável, né? Tem toda uma história por trás disso. A gente desmonta toda a moto que entra aqui, ela é completamente desmontada, pra ver como é que tá o estado de chassi, como é que tá, se tá alinhado, a gente põe na mesa pra ver se tá alinhadinho, se a moto já tomou tombo, se não tomou. Quando a moto toma um tombo, normalmente ela é remendada, as carinagens por dentro, né? Isso não significa que a moto é ruim, mas a gente informa isso ao cliente, a moto foi remendada por dentro, não houve danos estruturais à moto, né? Tem todo um processo de seleção do motor, a gente tem sala de dinamômetro pra testar todas as motos que aqui entram. E depois a gente vai mostrar essa sala lá com mais calma. Inclusive, vou fazer uma proposta pra você, viu? Opa! Vou fazer uma proposta pra você. Mas, enfim, existe todo um processo seletivo pra que as motos entrem aqui. As motos têm vistoria cautelar, toda moto que entra aqui tem vistoria cautelar, ou seja, a gente já elimina aí motos que têm passagem por leilão, motos que já tiveram motor aberto, motos que já tiveram acidentes sinistro, proveniente de roubo, tudo isso aí a gente elimina, tá, pessoal? Então, assim, não é à toa que a gente chegou aonde chegou e vamos continuar crescendo. Hoje a gente é referência aqui no Nordeste e estamos aí galgando passo a passo pra ser referência no Brasil inteiro. O que eu fico impressionado, a gente vai mostrar as motos, tá, gente? Mas o que eu fico impressionado é o detalhamento. É uma constante que vocês vão ouvir aqui, eu vou ser repetitivo em vários vídeos que a gente vai fazer a partir de hoje. E o detalhamento aqui, o detail, a gente fala detail, detalhamento, é o que fica mais notório. Tem uma moto aqui que me impressiona pelo ano da moto, a gente vai mostrar agora, e o absurdo do detalhamento. E também, eu perguntei agora pra Júnior, como é que ele consegue, claro que ele vai dizer aqui as fontes dele, mas como é que ele consegue essas motos no estado de conservação impecável? motos com sete, oito anos. Dez, às vezes, dez anos de uso. A gente tem motos aqui com dez anos de uso. A gente acabou de vender essa aqui, não está fazendo manobra nenhuma. A moto é 2012, a gente já está caminhando aí pra 2022. Vou mostrar pra vocês já já. Quem está fazendo aqui é Mozão. Mozão que está fazendo a manobra aqui. Deixa eu mostrar. Ô, você virou uma manobra do oficial daqui da... Rapaz, isso aqui, ó... Isso ajuda. Isso é uma cachaça que a gente bebe qualquer dia, qualquer hora. Vocês sabem que é Mozão, né, gente? Da KM Motoshop, parceiraço de vocês, né? Parceiraço, né? A gente firmou uma parceria firme em toda a moto da gente. Agora, tem a honra de sair com o capacete fornecido pela KM Motoshop em parceria aí com a H46. E é isso aí. Então, voltando ao que a gente estava falando. Olha essa moto, 2012, né? Quer manobrar, Mozão? Pode manobrar, a gente vai conversar. A gente vai ter que cortar, porque a Karen não pode saber que eu comprei essa moto. Eita! Cara, ele comprou, viu, o Karen? Lascou. Lascou. Brincadeira, cara. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Conta aí, Juninho, essa moto. Conta a história dela. Essa moto é uma moto de 2012, né? Como a gente estava falando em relação a ano aqui. Independente de ano, toda a moto que entra aqui, ela tem que ser de primeira, tá? Se ela for uma 2021 e se ela for uma 2011, ela vai ter que estar no mesmo estado de conservação. Obviamente, uma moto dessa, por exemplo. Como aqui. Essa peça aqui já foi invernizada e essa peça já foi invernizada. Provavelmente proveniente de amarração de bagagem, alguma coisa. Arranhou, né? Arranhou. Por que eu estou te dizendo que foi isso? Porque essa moto já foi desmontada. Toda a moto que entra aqui, ela é desmontada. E eu sei que essa peça não tem remendo por dentro. Então, eu posso afirmar que provavelmente foi proveniente de algum arranhão besta, tá? Já aquela ali, não. Aquela ali tem um remendinho por dentro. Vamos mostrar a lá. E a gente não esconde, tá? Detalhe isso, veja. A gente não esconde. Tem um detalhezinho por dentro. Já foi proveniente de alguma queda. Uma queda besta, né? Que deve ter ralado alguma coisa. E aí fez um serviço na carenagem ali. Mas coisa besta, tá? Então, essa moto aqui está indo embora. Vendeu hoje. Z6R Kawasaki 2012. 2012. Olha o estado dessa moto. Impressionante. Gente, impressionante. E essa moto não ficou muito tempo aqui. Não fica, né, cara? Essas motos não ficam. O pessoal aos poucos está descobrindo aí de onde beber da fonte, né? Pois é. Gente, não fica. Não fica. As motos estão indo embora muito rapidamente. E agora vocês vão ter a oportunidade, o pessoal do Brasil inteiro vai ter a oportunidade de comprar a moto com preço justo e com qualidade aqui na Hangar 46. Vamos... Você quer começar por onde, Juninho? Você quer começar por onde? A gente já mostrou isso aqui. Vamos lá que você estava... Cara, essa aqui, gente, é o seguinte. Eu vou colocar eu vou colocar aqui na descrição do vídeo vocês já vão poder acessar o Instagram da Hangar 46 e aí vocês vão babar. Porque o Instagram é magnífico. As fotos, a qualidade do Instagram de vocês é exemplar. Vocês sempre colocam fotos de qualidade para que quem está... A gente procura fazer um serviço de fotografia muito bem feito, profissional, né? Porque a gente quer passar para você que está aí do outro lado do país a sensação real da moto. Às vezes a foto fica meio... Como é que chama? Embaçada para não gostar de detalhes e tal. Isso a gente não quer. A gente quer fazer uma foto em Full HD para que você... Para que chegue aí na sua casa a imagem real da moto, né? Para que você veja os detalhes se tem um arranhão a gente mostra e é assim que vai as nossas fotos aí no Instagram. E o impressionante é que não é fake não, tá, gente? Você vai olhar na foto o brilho, o detalhe não é fake, tá, gente? É real. Essa moto aqui eu fiquei impressionado. Vão lá no Instagram que vocês vão achar essa moto e essa moto que ano é? Essa moto é 2013. 2013, gente. 2013 com 35 mil quilômetros. Detalhe, né, Chico? Toda moto aqui é quilometragem real. Às vezes as pessoas, por exemplo, eu tenho uma X10 ali que a gente vai chegar nela já já e ela está em estado de zero quilômetro. É uma moto de 2015 em estado de zero quilômetro e que se algum outro caísse na mão de algum outro aí com mau caráter ele baixaria a quilometragem daquela moto. Porque qualquer um... É fácil baixar a quilometragem... É fácil, cuidado, pessoal. Porque é muito fácil baixar a quilometragem com a X10. A X10 ali, tá? E, assim, a moto chegou aqui com 44 mil quilômetros rodados, originais e ela está sendo vendida com os mesmos 44 mil originais, tá? Se eu quisesse baixar para ir 5 mil quilômetros você aí que está comprando eu não acreditaria facilmente porque a moto é muito nova, muito nova mesmo. Mas a gente não faz isso. A gente tem motos aqui com 5 mil quilômetros, tá? Mas no caso dessa em específico ela tem 44 mil e é no estado que está. Igual essa aqui. Tem 35 mil quilômetros. Uma moto muito nova. Olha o detalhe dessa pedaleira aqui. Essa pedaleira é de cobre, é uma pedaleira de compreensão, regulável, tem que se regular tanto na distância do pé quanto na altura, vários ajustes. Muito bacana. É uma moto de competição essa aqui, né? É uma moto para pista. Essa não era de competição, mas é uma moto para pista. É que eu falo de competição mas é porque tem diferença, né? Eu como leigo eu falo competição, mas uma moto de competição é aquela moto só para pista. Essa aqui é uma moto que o cara usa praticamente no track day, né? Exatamente. Eu vou até me corrigindo porque como agora eu estou entrando nesse mundo de alta performance você vai me ajudando, tá gente? Claro, eu estou aqui para isso. A gente vai aprendendo juntos. Vai me contando aí os detalhes dessa moto. Vamos tentar. Essa moto aqui como eu falei lá no vídeo da ZX6 ela sofreu um retoque se eu não me engano por aqui assim. Na parte de dentro ela tem um remendo alguma coisa que bateu aqui mas você vê que foi muito bem feito e não parece. Ou seja, se o cara chega aqui e compra e eu não falo isso ele ia passar batido, tá? Porque não tem características de que foi feito nada aqui. Mas lá na frente tipo, se ele leva nenhum mecânico quando ele desmonta ele vai ver que por dentro tem uma soldazinha ele vai falar pô, o Jônio me vendeu uma moto e não me falou desse detalhe. Então eu me preocupo muito com isso, sabe? Toda moto que sai daqui ela tem que sair no estado real e com todas as características que tem na moto pra que ele não tenha surpresa lá na frente e não fique de detalhe. Muito, muito. E o que me impressiona nessa moto aqui é o detalhamento que você faz. É um detalhamento profundo mesmo de polimento, limpeza. A moto tá impecável. O serviço de detalhamento aqui é muito bem feito. Inclusive, muita gente procura a gente aqui. Ou seja, foi um desses. Já. Já. E eles não fazem, viu gente? Não adianta. A gente não faz pra cliente, né? Eu tava explicando pro Chico que é muito detalhado. Às vezes a gente perde três dias pra fazer uma moto e isso pra fazer comercialmente é inviável, né? Você parar um funcionário durante três dias pra fazer uma única moto. Esse detalhamento é feito nas nossas motos pra venda e por isso que a gente perde esse tempo todo pra oferecer pra o cliente a melhor moto possível no melhor estado possível. Olha isso aqui, João. É porque realmente na iluminação que a gente tá aqui talvez não dê pra vocês perceberem. E a iluminação é boa, tá gente? Mas talvez pela lente enfim não dá pra mostrar tudo pra vocês em todos os detalhes mas eu garanto uma coisa pra vocês se você de qualquer lugar do Brasil quiser essa moto entre em contato com o pessoal que eles vão mandar as fotos em detalhes. A gente manda as fotos em Full HD detalhadas super detalhadas vídeos se o cliente pede que a gente desmonte as carenagens pra ver por dentro a gente faz não tem problema nenhum a gente faz aí a gente faz isso enfim toda moto que sai daqui o cliente recebe na casa dele em qualquer lugar do país exatamente o que ele viu em vídeo não tem enganação não tem duas palavras ele compra X e recebe X Só mostrar o painel tem como ligar aqui João? Tem como ligar aqui? Não falei 35 mil essa tem 33 33 33 mil quilômetros tem acessórios aqui a moto está montada com acessórios de performance tem acessórios ela tem reservatório de óleo de freio risoma tanto dianteiro quanto traseiro ela tem manetes risoma reguláveis ela tem os punhos da Domino ela tem retrovisores risoma também então vão junto com a moto a gente pôs os originais mas tem os retrovisores risoma também tem slider da Procton de motor de balança de roda também dianteiro e traseiro dianteiro e traseiro já vai junto a moto tem eliminador de rabeta também está montada com a original mas vai junto também o eliminador de rabeta vai uma lanterna em LED caramba sério vai tudo junto e todos esses acessórios que eu estou falando tem os originais tem os reservatórios originais tem pedaleira tem os punhos tem tudo original e a pintura está perfeita perfeita gente olha o detalhe aqui você que é detalhista olha aqui olha o detalhe olha o detalhe desse motor bom vamos girar porque senão eu vou ficar o tempo todo nessa moto aqui e não vou mostrar as outras impressionante gente tá essa aqui é uma Suzuki de SXS1000 SXS1000 2018 1718 nova né também bem conservada 23 mil 26 mil quilômetros antes o pessoal vai brigar comigo se eu não falar preço 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 da 600RR ela está 51.900 lembrando que toda moto da gente vai com capacete grátis tá toda a moto vai com capacete grátis qualquer moto que vai com capacete grátis depois da parceria com a KM Motoshop toda moto da gente vai com capacete grátis em parceria com a KM Motoshop então tá 51.900 a 600RR 2013 33 mil quilômetros ano 2013 detalhe aquela moto já tem ABS legal essa GSXS1000 2018 essa moto tem alguns acessórios também já com slider de balança slider de motor as manetes com retrovisor próprio também já tá uma moto bem completa né pra quem não quer gastar com acessórios ela já tá bem completa e a cor dessa moto é é o azul clássico né azul clássico da Suzuki a moto com pintura 100% original né essa daqui nunca foi feita sem detalhes né tem detalhe nenhum tá gente moto 100% original um detalhe aí que eu vou falar pra vocês ó pra vocês conhecerem vocês conseguem ouvir essas ordens aí pronto isso aqui é sinal de que não tem verniz por cima do adesivo tá isso é importante o único adesivo que é invernizado por cima são os de tanque qualquer outro adesivo da moto ele tem que ter essa zoadinha aqui ó sinal de que não tem adesivo por cima mas você faz isso lá na borrabeita também aqui na borrabeita espero que vocês tenham ouvido daí fica boa toda moto tem que estar com esses adesivos e os assim a não ser se ela já foi vitrificada porque aí a vitrificação ela ela cria uma camada de perigo pra por cima e aí perde esse esse contato que a moto do mozão lá por exemplo a moto do mozão é vitrificada a pintura 100% original mas é vitrificada então ela já não tem mais isso por conta da camada de vitrificação que foi dada e lembrando que a vitrificação é importante pra preservar preservar a pintura aquela só voltando aquela já foi vitrificada essa aqui não essa não quanto é que tá essa? essa tá 48,900 vem com capacete? vai com capacete capacete da normal normal e você já vem ou a S2 você já vem a cor né você já manda com a cor a gente procura fazer as fotos com capacete que combine com a moto a gente se preocupa nos detalhes o detalhamento não é só das motos tem que ser da mídia também então a gente procura um capacete que combine com o grafismo da moto os meninos da Carinha fazem um trabalho fantástico aqui de poxa esse daqui em júnior esse não esse daqui esse daqui combina mais então a gente perde um certo tempo até pra escolher o capacete certo pra moto certa e essa aqui ela tá toda original né tá com o arraimento original a única diferença que tem nessa moto é o escape dela o escape dela é o escape original mas já tá semi aberto ele já tem um ronquinho bem gostoso um ronquinho de moto esportiva meio que tradicional e essa moto já tem apesar de estar com o escape original tá valor de novo essa 48,900 48,900 ano 2018 quantos quilômetros? 26 mil km nova né pneus também pneus novos de dois pneus novos show de bola relação também relação boa na realidade quando a pessoa compra uma moto aqui vocês não vão dar uma moto não vão vender uma moto com qualquer tipo de situação de que ele vai ter que trocar peças né é uma coisa que eu percebi aqui no trabalho de vocês é que vocês não não fazem hipótese alguma a venda de uma moto ah lá você vai ter que trocar essa peça você vai ter que trocar isso não tem o que é que muita gente costuma na hora que vende a moto pra gente né quando a gente compra uma moto aí o cliente fala assim ó essa moto aqui tem isso e isso e isso pra fazer aí você diz pro cliente lá que tá faltando isso e dá um desconto eu não faço isso tá então na hora que a gente compra a moto a gente procura barganhar o máximo que a gente pode pra ficar com a margem pra fazer tudo o que a moto tem pra ser feito eu não entrego isso é bom deixar claro eu não entrego uma moto com pendências tá isso aí eu procuro ajustar de quem eu tô comprando sim não é passar responsabilidade pra quem compra né a responsabilidade é sua exatamente quem compra por mais que esteja comprando uma moto usada ou seminova eu prefiro chamar assim tá seminova por mais que ele esteja comprando uma seminova ele quer ter aquela sensação cara de que comprou um item e uma moto e não vai ter dor de cabeça ele não vai perder tempo pra levar pra mecânico ainda pra fazer um detalhezinho aqui outro ali isso aí é chato pra quem tá acabando de comprar um bem novo se tratando de motos motos de alta performance uma moto com valor agregado alto não é uma moto barata então o cara quer comprar a moto e já sair pra uma viagem se possível e a gente entrega isso se o cliente quiser comprar uma moto aqui e sair rodando pra ir lá pro Rio Grande do Sul ele consegue ele vai e vai tranquilo vai tranquilo sem ter dor de cabeça outra coisa que eu quero perguntar eu sei que a gente vai mostrar outras motos mas eu quero até pro pessoal mostrando aqui você você dá garantia pras pessoas que compram as motos garantia de 90 dias a gente dá garantia de motor e caixa detalhe né alguns outros itens que não estão dentro da garantia porque a garantia é motor e caixa mas as vezes uma falha elétrica uma buzina parou de funcionar a gente consegue resolver isso e traz aqui a gente resolve e não fobra por isso outro ponto já que a Hangar 46 vende pro Brasil inteiro isso é um ponto muito importante que eu lhe perguntei quando a gente começou a fazer as nossas negociações as nossas conversas porque eu eu faço questão de trazer um patrocinador um parceiro pra cá que garanta absolutamente o possível pra que você que vai comprar o possível que qualquer concessionário faz qualquer concessionário faz pra que você que tá comprando em outro estado tenha a tranquilidade e aí eu fiquei muito feliz com o que o Júnior me respondeu fala o que você me respondeu quando eu disse Júnior e quem for comprar no Brasil inteiro você dá garantia se der um problema esse por exemplo coisa simples buzina um detalhezinho ou até alguma coisa mais importante vamos falar um motor o cara teria um problema de motor em outro estado e agora como é que ele resolve a gente resolve graças a Deus a gente fechou uma parceria gigantesca com talvez hoje o maior nome de remap do Brasil que é o Paulinho e existem outros franqueados do Paulinho espalhados pelo Brasil inteiro então graças a essa parceria a gente consegue dar essa assistência vocês tem capilaridade no Brasil a gente tem a franquia da PSBK justamente para poder junto com o remap a gente tem um ponto de assistência em outras normalmente são funções é genial o cara comprou uma moto aqui e levou para Minas Gerais Minas Gerais tem franquia da PSBK tem, São Paulo tem franquia da PSBK Rio de Janeiro veja só galera não vamos confundir não significa que quem dá a garantia é a PSBK não significa isso quem dá a garantia sou eu Júnior Gangar 46 mas eu tenho esses parceiros que me dão esse apoio por lá isso é fantástico o cara quebrou uma moto lá no Paraná eu tenho gente lá para poder dar isso é uma das coisas mais importantes desse vídeo então você vai comprar a moto aqui você vai ter a tranquilidade de ter a garantia assegurada do Júnior da Hangar 46 muito bom e eu fico feliz para caramba disso porque eu precisava é difícil achar isso no Brasil eu precisava de um parceiro que pudesse vender para o Brasil inteiro dando essa garantia incrível que você dá achou vamos lá vamos lá tá então a gente fechou aqui com essa tá fechado aqui então com essa GSX S1000 2018 48 certo e a linha de crédito financiamento você consegue tudo isso? consegue a gente faz carta de crédito a gente faz financiamento para todo o Brasil isso tá pessoal tá vamos lá vamos para a próxima essa aqui é uma monstra e eu queria que você tem alguns detalhezinhos que eu queria que você contasse que a gente eu vou brincar aqui falando essa moto tem uma barriga né ela tem uma barriga galera é grávida é grávida MT09 do picolé de chuchu maravilhosa monstra uma monstra é um pequeno grande demônio mas tem uma barriga que barriga essa Juninho é uma limitação quando ela chega mais ou menos 220 220 a 9, 220 por hora ela simplesmente corta ela não consegue ir além disso corta corta que fala em performance tá gente ela é em performance ela simplesmente interrompe acabou o desenvolvimento da moto ela é limitada de fábrica nessa faixa mas resolve? ora tá e como resolve? e resolve onde? ali né ali naquela portinha mágica que a gente vai mostrar a gente vai chegar lá vamos chegar lá vamos chegar lá a gente tem a sala aí da PSBK que o Paulinho super competente consegue transformar essa moto realmente em um verdadeiro monstro ela já vem muito boa de fábrica mas do jeito que a gente deixa me conta aí quantos cavalos ela vem original do jeito que ela tá aqui e quanto vocês liberam Reads the Devil vocês fazem libera o demônio aí então vamos lá é um detalhe interessante essa coisa da cavalagem de fábrica porque a fábrica ela demonstra na sua ficha técnica a potência de motor tá pessoal ela não demonstra a potência de roda normalmente a potência de roda ela é abaixo da de motor então essa moto ela vem de fábrica com 116 ou 117 se não é 116 declarado pela fábrica de motor mas isso de motor na roda ela dá em torno de 98 a 100 tá então a gente consegue depois de toda a transformação feita na sala da PSBK elevar a potência da roda para os 116 que ela promete na roda na roda na roda na roda essa moto é uma das motos e aí me corrija se você acha que não tá eu sei que você deve ter outra opinião eu acho essa uma das motos mais acessíveis de demoniar sabe a moto do capiroto mesmo uma das mais acessíveis do mercado porque ela tem uma manutenção muito muito ajustada para o preço dela para esse tipo de moto ela tem uma potência muito absurda e você consegue liberar mais ainda e por um preço de manutenção muito inferior às motos premium digamos assim às marcas premium BMW Triumph etc e me fala o que você acha em relação a isso você foi perfeito na sua colocação essa moto realmente hoje no mercado é uma das que a gente mais gosta de fazer custo benefício né é o custo benefício muito bom a moto é uma moto muito boa e o ganho que a gente consegue no remato com essa moto aí é fenomenal é para o cliente entrar aqui cabisbaixo e sair dando cambalhosa cara 117 na roda isso sobe quanto de motor mais ou menos em cavalaria vamos falar em velocidade lembra dos 220 meu Deus do céu os 220 que ela vem limitada a gente libera ela para 299 mas e a frente dela não aguenta né não aguenta aí tem que entrar um amortecedor de direção essa moto na verdade ela já precisa de um amortecedor de direção vem para cá vamos para cá meu Deus do céu vai entrar um amortecedor de direção nela para suportar toda essa potência senão ela estima demais você acaba perdendo o controle ela do jeito que está ela já estima quando a gente libera então fica está nitrificado porque essa pintura ela está impecável não está não essa é a original de fábrica é um fosco superolizado é um fosco muito bonita essa pintura já é de fábrica muito bonita a gente não fez nada que ano é? essa moto é 2020 tem 10 mil quilômetros está nova novinha dois pneus zerados zerados literalmente isso aqui é a Hangar 46 é? exatamente Hangar 46 foi o que a gente falou você nunca vai entregar uma moto para um cliente está meia vida o pneu já estava 30% de vida útil aí eu vou vender ele mais barato e vou dizer você precisa trocar o pneu daqui a pouquinho isso é espetáculo eu tenho orgulho de mostrar um patrocinador meu fazendo isso aqui isso aqui é pneu zero gente zero não tem aqui não se conta moeda não se conta moeda aí se alguém procura a gente às vezes querendo barganhar eu achei uma moto dessa em outro lugar e aí não me interessa a qual mil reais a menos mas o cara não dá um tratamento não dá e vem com capacete vem com capacete vai com óleo motu a gente só usa óleo motu a gente tem parceria com a motu então toda moto que está aqui nesse salão todas elas tem óleo motu aí dentro sangue bom dentro do motor então é outra coisa que eu preciso falar esse vídeo vai ficar longo tá gente vai ficar bem longo do jeito que vocês gostam quando a gente mostra moto mostra km então agora também vocês vão ver vídeo longo de moto moto nova moto bem cuidada geralmente quando eu compro moto usada eu troco óleo porque eu fico cabreiro e aqui o cara que compra uma moto na H46 ele tem que ficar preocupado com pastilha de freio com troca de filtro troca de óleo eu preciso me preocupar com isso de jeito nenhum aqui o cliente vai sair como eu te falei pronto para fazer uma viagem para o Atacama se ele quiser ele sai daqui com a moto pronta para rodar então gente eu preciso que vocês entendam aqui é um outro aqui é um outro padrão se vocês estão acostumados a uma loja de revenda de motos você vê até no acabamento aqui da loja você vê piso isso aqui eu vou chamar de um ateliê porque ali vocês vão ver eu vou mostrar a parte de detail que eles têm eles têm o dinamômetro então essa loja aqui é como se fosse um ateliê mesmo que você vai cuidar da moto vai receber a moto e vai revender essa moto com todo o cuidado como um artesão mesmo exatamente mais ou menos a ideia quando a gente criou o H46 a ideia é essa a gente não ser talvez a maior em espaço físico mas a maior em qualidade é tudo muito detalhado aqui você é muito cuidadoso com isso obrigado vamos falar de preço aqui essa monstruosidade aqui essa 2020 ela está com 10 mil quilômetros rodados 51.900 também já vai com o capacete 10 mil quilômetros 2020 51.900 o capacete dessa moto é linda que a gente reservou para ela depois a galera dá uma olhadinha está lá no Instagram está no Instagram eu vou pular antes de mostrar o restante agora se o cara quiser o pacote completo olha Junior o cara do Brasil inteiro você do Brasil inteiro Brasil todo entrega no Brasil todo se o cara e outra coisa quando entrega você vai receber a moto do jeito que ela está aqui porque a galera no envio ela vai toda bem cuidada a gente procura a gente procura fazer uma embalada quem recebeu olha não posso falar não posso cliente misterioso me pediu para não divulgar mas a moto dele foi toda embaladinha a gente procura a gente procura embalar as pedaleiras embalar piscas as partes que podem tocar e arranhar a gente embala tudo direitinho vai com plástico bolha a gente tem uma bobina de plástico bolha somente com essa finalidade de quando a moto viaja ela vai toda embaladinha para chegar lá o produto do jeito que saiu daqui Junior eu vou pular as outras por enquanto mas se o cabra quiser olha eu quero essa MT-09 que o Chico mostrou aqui com o Junior mas eu quero já o pacote completo eu já quero com o Release the Devil eu quero liberar o capiroto dela já no dinamômetro eu quero 117 cavalos de roda vamos para lá vamos para lá ali a sala é a sala da perdição ali é onde a mágica acontece aí gente isso aqui sem dúvida é eu acho que é o é o dinamômetro mais importante que nós temos aqui no Norte e Nordeste se não mais talvez hoje uma das salas mais modernas do Brasil a gente tem hoje aqui o investimento alto deixa eu só fechar essa porta porque gente é prova de ruído tá aqui ó prova de ruído não incomoda em nada a galera que está fora fechou aqui acabou a zoada lá fora dá para trabalhar isso aqui é um exaustor né isso aqui é um exaustor a gente ele é móvel ali né ele tem uma articulação que é articulado para poder a gente pôr ele bem na ponta do escapamento aqui então ele consegue um alcance ali de quase que todas as motos tá aqui olha a sala toda a exaustor puxa joga para fora da loja toda a porta a sala puxa ela fica descontaminada interessante né é importante saber isso uma sala contaminada ela afeta na na cavalagem da moto porque não dá a leitura real a sonda ela vai captar algumas coisas né exatamente a sonda capta o ar que o que o que a moto respira é contaminado então ele perde potência ele respira um ar quente a sala é refrigerada tá pessoal a sala é refrigerada a gente tem aqui um rolo de de fosso talvez seja um dos mais precisos aí que existe no mercado explica a diferença de um rolo de fosso e um rolo que que é uma plataforma externa pronto vamos lá a diferença entre um e outro é mínima tá qual é a desvantagem de um rolo de fosso a desvantagem é que eu não posso ter um freio existe um rolo de plataforma que você tem um freio forçado para justamente quando você quiser para a moto separar ela com mais rapidez do que na na diminuição de marchas normais dela no rolo de fosso eu não consigo por esse equipamento adicional mas qual é a vantagem a vantagem é que ele entra tão justo no solo em um material rígido que ele não vibra entendeu então a precisão desse rolo é imensamente perfeita vamos lá e só lembrando explica pro pessoal o que você tá fazendo enquanto a gente tá gravando você tá fazendo o que e você tá alerta que pra qualquer momento falar chicão segura aí que eu tenho que continuar aqui o trabalho a gente tá fazendo um trabalho de remap na moto aqui do mozão tá essa moto já fez um remap e a gente tá fazendo um afino justo aqui agora e por que que eu tenho que ficar atento aqui no celular o Paulinho tá lá em Londrina fazendo o trabalho a gente entra remotamente ele entra no meu computador e todo o serviço de remap é feito por ele tá pessoal pelo próprio Paulinho por isso daí a credibilidade do serviço hoje ele é um dos mais conceituados preparadores aí do Brasil com equipe no brasileiro de superbike então ele reserva o tempo dele pra poder fazer a moto do franqueado tem que estar atento né se na hora que ele chama lá eu não tô atento eu acabo atrapalhando ou um outro franqueado ou até ele próprio na oficina dele então eu tenho que estar super atento aqui e por isso que a gente pode parar cortar aqui o vídeo a qualquer momento e exatamente por isso e todo mundo que quiser vir pra cá é o próprio Paulinho que vai fazer esse refino esse refino é o próprio Paulinho que faz não existe uma outra pessoa um terceiro fazendo isso por ele é o próprio que faz tá são hoje são 30 franquias da PSVK espalhadas aí pelo Brasil pra dar um apoio um ao outro a gente tem uma a gente tem uma família já bem consolidada os parceiros aí são muito bem entrosados né e é isso aí a família tá crescendo tem mais gente entrando tá a família PSVK tá crescendo todo mundo mantendo esse mesmo padrão de qualidade sempre é com o mesmo padrão mesmo padrão de qualidade do serviço mesmo padrão nem sempre o mesmo rolo tá isso aí vai de cada um mas o padrão os equipamentos que o Paulinho fornece o Gênesis o Transdata mas você fez um seu investimento aqui aqui a nossa sala realmente é fantástico galera que quiser fazer passagem pode fazer também somente a passagem né se quiser fazer só a passagem tipo pô Júnior agora eu não tenho uma grana pra fazer o remap quero fazer uma passagem só pra ver quanto é que minha moto tá dando a gente faz a passagem sim não é caro tá gente não você quer falar preço agora ou quer deixar pra outro vídeo não posso falar preço se quiser fazer uma a gente tem dois pacotes de passagem tem uma passagem apenas a gente faz apenas uma passagem 200 reais aí a gente fornece todo o mapa com os parâmetros né da leitura da moto e a gente tem um outro pacote que são três passagens e mais uma camisa da PSBK como legal essa camisa é muito bacana veste muito bem a gente fornece uma camisa dessa com três passagens 400 reais então ainda ganha camisa três passagens 400 reais exatamente e qual pode falar qual a diferença eu ia perguntar qual a diferença e a vantagem pro cara fazer as passagens qual é a vantagem de você fazer três passagens é que existe uma temperatura ideal sabe Chico uma temperatura ideal pra você fazer a passagem da moto quando o cara faz uma passagem apenas a gente tem uma probabilidade de acertar essa temperatura ou não entendeu então pode ser que a gente tenha passado na temperatura ideal pode ser que faltou ali 5 graus a mais ou a menos e quando a gente faz três passagens não tem como eu ter essa margem de erro em uma das três eu vou dar o pico máximo que eu consigo extrair da moto é geralmente o melhor é fazer mais de uma passagem então a gente geralmente é isso mesmo é o que a gente vê geralmente nos nos outros canais de performance mesmo a galera sempre faz mais de uma passagem pra poder ter exatamente uma noção certa de qual a potência da moto parabéns e a gente vai fazer um vídeo específico disso aqui tá Juninho vamos fazer um vídeo só de aproveitando que a gente tá aqui dentro posso te fazer lembra que lá no iniciozinho do vídeo eu tinha que dizer que eu ia fazer uma proposta olha faz aí vamos lá fazer uma proposta traz a Chiquinha pra cá pra eu fazer um remato na sua moto a gente vai mostrar o resultado na sua moto brincadeira sério olha a Chiquinha o que eu tava querendo fazer eu tô precisando diminuir o consumo da Chiquinha o consumo dela já tá bom aí 19, 20 mas vocês ainda conseguem melhorar o consumo e melhorar a performance dela vamos conseguir isso aí vamos lá uma Harley e a galera acha que só moto de performance esportiva exatamente só moto esportiva que a gente consegue detalhe duas coisas aí não é só moto esportiva tá pessoal a gente vai conseguir fazer na Harley vocês vão ver aí na moto do tio Chico a gente vai conseguir fazer esse trabalho e aí vem um outro detalhe você a sua prioridade aí é economia de combustível mapa pronto pessoal é mapa pronto o cara vai te entregar um resultado igual pra todo mundo no caso de um serviço feito aqui é mapa específico pra sua moto a gente vai fazer um trabalho pra sua moto pra dar o resultado que você quer e aí só puxando lá que a gente vai voltar pra MT-09 se o cabra quiser comprar qualquer qualquer moto aqui e já com pacote completo olha eu já quero release the devil já quero é mapeada dá pra fazer? dá ele já recebe do Brasil inteiro já é mapeada? já é pronta já recebe pronta é mapeada se quiser com escape a gente tem parceria com a GESCAP detalhe os escapes daqui da GESCAP comprados na Hangar 46 vai com assinatura do cliente tá? que show ele recebe ele recebe o escape com assinatura se ele quiser o escape se ele quiser já com filtro a gente consegue fazer tudo e não eu não sei se vale a pena falar de preço agora porque eu quero fazer um vídeo específico de preço de passagem de remap depende da moto ou tem um valor genérico? depende da moto depende da moto eu posso dar um parâmetro aqui entre mil a dois mil e quinhentos reais custa um remap vai depender do modelo da moto vai depender do ano tá mas existe essa variação entre mil a dois mil e quinhentos reais gente o tempo que ele tá vendo o Paulinho aqui já respondendo eu vou trocar a bateria então segura aí que a gente volta já já a gente volta já já Juninho agora que a gente voltou troquei a bateria você já conseguiu resolver a situação lá da da BMW de Mozão vamos continuar aqui com essa Vestrom 1000 que ano quilometragem essa moto é uma Vestrom 1000 2016 1516 é a famosa cara de passarinho cara de passarinho ela tá com uma bolha bem bacana esportiva e alta bolha alta ainda com defletor aqui em cima muito bacana tem a original também vai junto essa moto tá com 35 mil quilômetros e completa vou mostrar os detalhes completíssima completíssima essa moto ela vai já com o baú deixa eu mostrar vamos lá pega os baús dessa moto aqui por favor vai com os baús laterais vai com o baú central ela já vai com protetor de motor jive é um protetor bom jive né é um protetor bom já vai com protetor de mão já vai com esse uma espécie de é um acelerador né é automático como é que a gente pode falar isso seria um piloto automático é um piloto automático que é analógico analógico isso aqui é bem legal ajuda bastante tá gente isso aqui você trava no momento de vamos simular aqui digamos que a gente fez uma aceleração aí você empurra ele pra frente e ele trava lá aí a aceleração não volta então você fica com a mão livre pra poder fazer alguma coisa isso dá um conforto legal assim durante as viagens já vai com isso aí também já tem aqui o corta pipa também é uma moto já pronta pra viajar o cara que quiser comprar essa moto ele já pode sair viajando né olha só já pode botar já traz as malas pra cá 40 litros tá gente 40 litros detalhe tudo com uma chave só tá o kit foi comprado todo junto da jive também então a mesma chave abre todos a mesma chave abre os três levanta aí o outro salvo ali salvo já com o outro então a moto já completa pra viajar deixa eu mostrar um detalhe você vai colocar a moto mas deixa eu falar vou colocar a nossa é olha só o detalhe que eu tinha falado com o Júnior eu também sou muito observador quando eu vou olhar a moto e eu vejo o carinho que vocês têm que é exatamente aqui ó isso aqui é desgastado isso aqui vem já desgastado e aí eu não sei se vocês já colocaram testaram aqui mas quando a moto chega aqui vocês fazem questão de fazer um pequeno retoque gente não é não é maquiagem não gente é exatamente pra você ter a moto mais apresentada mais apresentável esse carinho que tem no detail foi feito detail nessa moto como todas as outras explica o que é feito de detail ou detalhamento quando a moto chega aqui pra lembrando que isso aqui é uma moto de viagem claro que vão ter marcas de uso da moto lembrando que é uma moto de 2016 tá marcas de uso sim somente aqui que você coloca e tira baú por exemplo uma marca de uso que essa moto tem essa peça aqui dessa moto ela é de alumínio ela é um alumínio meio que escovado é uma peça original assim e ela tem uns detalhezinhos aqui não sei se vocês aí no vídeo conseguem enxergar será que você consegue detalhar aí tipo não sei mas ela tem ela tem uns detalhezinhos aqui que a gente fez questão de manter por quê porque se eu posso eu podia muito bem tirar as duas peças aqui e pintar de prata mas a gente perde a originalidade da moto do aço escovado né e aí alguém pode chegar aqui e falar pô por que que essa peça foi pintada caiu tombou não a gente pintou porque tinha um detalhezinho aqui assim então eu prefiro deixar assim se o cliente chegar pra mim e dizer Júnior eu quero a moto mas eu quero que você pinte isso aqui pronto a gente pinta mas ele viu como é que tava eu não vejo necessidade nenhuma eu também não vejo até porque é original exatamente por isso que a gente manteve e eu vejo aqui detalhes de uso normais de amarração locais que você coloca pontos de amarração é normal e eu vejo também que vocês cuidaram no detalhamento pra por exemplo essa área aqui que é uma área de contato de atrito vocês fizeram simplesmente um retoque que vai ser arranhado de novo quando colocar o baú inclusive aqui já tá já porque colocou o baú não tem jeito não tem jeito isso aqui vai ser mas a gente pinta aquela dali por exemplo que já tá toda apontadinha também o da BMW mas não adianta vai colocar vai arranhar vai arranhar mas é gostoso quando você comprar algo usado com aquela sensação de novo mas tá muito bem conservado e tá muito bem detalhado a gente faz o detalhamento protetor de motor protetor de motor ó é essa moto tem protetor de motor todo detalhamento de escape o escape é polido e é polido de forma que não fique esbranquiçado sabe a galera usa aquele famoso limpa baú que deixa ela esbranquiçada não a gente faz com um produto especial pra manter a coloração real da moto então ela fica sem enganar né sem enganar a ideia não é enganar a ideia é deixar detalhada o mais original o mais próximo do original sim exatamente valor a gente não consegue porque é uma moto 2016 mas a gente comparando com a outra 2016 você vai falar tem alguma coisa diferente nessa moto tem completa pra viajar quem quiser vir buscar pode vir rodar pode Brasil todo revisada já com o olho motu também a gente já falou isso e eu gosto de ficar repetindo sempre pode repetir olho motu sistema de freios revisado pastilha revisada a pessoa pode chegar aqui trazer as roupas botar aí e viajar pra qualquer lugar do Brasil ou pode ser enviada também pra qualquer lugar do Brasil pode ser enviada sim a gente envia via transportadoras a gente tem uma parceria com a Rota Transportes parceria muito legal lá eles enviam motos tem todo um cuidado especial com as motos da gente não que com os outros não tenha mas com a gente eles realmente tem um tratamento diferenciado sim e é muito bacana do envio deles qual o valor Juninho? de um envio? não não valor da moto valor da moto essa moto tá 43,900 aí só 43,900 vai com capacete também 43,900 você quer falar valor de envio também? porque eu acho que envio é muito relativo porque depende do lugar pois então envio eu não consigo passar o valor de envio porque depende muito do lugar do Brasil que vai o pessoal fica chateado pô mas você tem que falar o preço não dá gente depende da cotação do momento depende do estado que vai combustível subindo o preço pode pode falar eu vou dar um parâmetro mas assim por exemplo estados do nordeste né vai aí uma variação entre 650 a 1.300 reais que é o preço de mercado super normal se a gente vai lá para o sul do país por exemplo já tem uma variação entre 1.300 a 1.800 reais tá ótimo é o preço de mercado eu mando muita moto quando eu vendo minhas motos também mando para o sul o sudeste essa é a média de preço lembrando que as motos vão asseguradas qualquer problema nunca tive nunca tive um problema mas nunca se sabe então se a carreta virou a moto está assegurada o cliente recebe o valor integral da moto tá impecável gente tá impecável não é meia boca não tá impecável bolha alta tem bolha original moto completa você não vai gastar nenhum centavo essa é a ideia você sai daqui pilotando não vai trocar óleo não vai trocar filtro nada você sai daqui pilotando e não vai precisar comprar nenhum acessório porque já vai sair daqui com a moto completa vamos para a próxima aí já começa a falar minha língua também eu já começo a ficar nervoso porque eu já tenho o vestron mas aí a gente começa a ficar nervoso já começa a me coçar primeiro porque essa moto aqui é uma das mais belas da BMW uma moto que já saiu de linha mas não perde o brilho porque é excelente né que é a F800GS a 850 é outra essa é a F800GS uma moto aí que já provou ser uma das melhores motos fabricadas pela BMW não dá problema não dá dor de cabeça e uma moto extremamente robusta essa é uma é literalmente uma big trailer legítima big trailer legítima verdade e essa cor cobre linda é cobre né é um cobre é diferente essa cor né é uma cor fosca também ela é uma cor fosca padrão da BMW essa cor é muito diferenciada eu acho muito linda no vídeo não sei se consegue detalhar aí como ela é aqui ao vivo mas essa cor é fenomenal acho ela fantástica inova em estado de zero né absolutamente inova eu já vi que ela está completa também ela está com todos os acessórios para você fazer aí uma viagem protetor de motor afastador de alforje ela não tem os alforjes essa não veio com os alforjes ela vem só então com esses acessórios mas não vem com alforje não vem se é o que a gente quiser a gente consegue alguma aí de repente mas nela essa daí não vem eu vejo também que ela tem cavalete central cavalete central tem o protetor ali embaixo de alumínio protetor de motor de cárter já tem faróis auxiliares deixa eu colocar aqui importante também os faróis auxiliares foram instalados né a gente permaneceu com eles não retirou porque ficou bem bacana ficou bem estilo estilo original e a gente manteve quanto é que está essa moto essa moto está 38 mil e novecentos 2014 com 44 mil rodados é isso 44 ou 48 48 48 mil rodados 48 mil rodados e ela 48 mil rodados e 44 38 mil 900 o valor peraí então eu não confundi a galera vamos repetir 48 mil quilômetros tá 38 mil e novecentos já vai com capacete essa é 2014 já vai com capacete também você falou do detalhamento queria chamar a atenção para o detalhamento dessa moto olha o polimento que a gente dá no escape para manter ele chegou bem preto aqui as motos não chegam assim aqui tá galera esse aí é um trabalho que a gente faz disco também polido chegou aqui também bengala a bengala tá impecável a moto tá toda impecável tá linda deixa eu mostrar desse lado aqui ela de lateral na lateral essa tá linda tá e realmente o trabalho que vocês fizeram no detalhamento do escape tá não é aquele detalhamento fake né que você vê que não é o verdadeiro né o cara passa um produto para deixá-lo numa cor que não é real e depois vai escurecer não isso aqui é como se você tivesse lavado a moto e a moto nova e sem passar nenhum tipo de limpa baú nada disso tá é um detalhamento que deixa o mais próximo da realidade do uso mesmo você vai usar não meio dourado né o escapamento ele vem naquela por meia meia dourada e a gente mantém essa tonalidade e dá protetor de motor também desculpa protetor de mão protetor de mão cara isso é útil demais em viagem eu senti falta eu senti muita falta isso é útil demais eu senti muita falta de protetor de mão principalmente para o frio é exatamente eu viajei agora para o sul e o cara que acha que é bobagem essa aqui não é não claro que tem uma proteção para quando você vai fazer off road para não bater na mão pedrisco também mas para o frio ajuda bastante para defletir o vento o vento frio e gente está linda está linda 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 sem detalhes sem detalhes né se caiu caiu e os protetores aqui protegeram porque a pintura dela também 100% original olha o detalhezinho que tem de pintura aqui sim o pessoal consegue ver aí não sei dá para ver pronto isso aqui pessoal não é queda isso aqui é marca de polimento da boina aí ela vai esfolando o plástico que é bem na quina bem na quinazinha foi esfolando e aqui não tem como fazer um retoque até porque você perde o adesivo perde aquele lance do isso é legal de você falar mostrar que não tem não é não é não se retoca o que não deve ser retocado se retoca o que dá para para a pessoa até mesmo perceber ah foi retocado porque é um ponto de desgaste e aqui não aqui se você faz um retoque até você fica parecendo que você está querendo enganar a pessoa exatamente não vale a pena e esse não é o tipo de retoque que não vale a pena e dura 100% original dessa moto 2014 100% original raro que se vê isso aqui e deixa eu mostrar o painel aqui Juninho esse painel também é um dos painéis que eu gosto se puder esse painel aqui esse painel aqui eu gosto que as novas tem um painel TFT e esse painel aqui é um painel clássico é um painel bem clássico misto do jeito que eu gosto ou seja ele tem informações digitais e informações analógicas RPM velocímetro analógico e aqui todas as informações de computador de bordo marcha no digital um dos melhores painéis que a BMW já fez é um clássico bem clássico e eu sei que tem muita gente que prefere um painel assim do que um painel 100% digital ou TFT é linda essa moto aqui é linda lembrando que tanque de combustível isso aqui é uma patente da BMW esse tanque de combustível que fica aqui embaixo aqui fica a parte elétrica exatamente bateria fica aqui embaixo fica filtro de ar tudo aqui embaixo tanque é linda o centro de gravidade dessa moto também é completamente diferente exatamente por isso essa moto é um show a parte eu sou suspeito de falar essa moto é espetada e mudou quando a gente vem pra cá a gente vê que a BMW mudou decidiu voltar o tanque pra cá e a questão do tamanho da moto que era uma porque gente é questão eu acho uma questão de gosto essa moto ela é muito mais a minha opinião eu adoro a 850 que a gente vai mostrar já já mas quando a gente fala de peso potência objetividade de trail de ser uma moto trail pra você botar na areia o que quer que seja essa moto ela é muito mais adequada pra o propósito do que essa nova mesmo a nova que não seja essa versão aqui topo mas essa moto aqui ela tá muito mais adequada exatamente pela relação peso potência centro de gravidade mais distribuído é uma moto mais fininha mas enfim é questão de gosto adoro essa sou suspeito mas essa aqui me deixou nervoso viu Juninho essa me deixou nervoso rapaz fiquei nervoso gente essa aqui é a versão mais completa que a BMW tem da 850 a BMW é uma marca premium todo mundo já sabe né e toda moto da BMW ela já vem bem desde a G310 até a 1250 todas elas são muito bem equipadas mas essa aqui dentro das F850 essa é o que há de melhor é o topo o que pode existir dentro da versão 850 tá nessa exclusiva que o tio tá detalhando aí agora pra vocês no adesivo do Itaco essa versão essa cor só sai nessa versão tá a versão exclusiva não é à toa que ela leva esse nome é o que é um prata um grafite é uma combinação de grafite com vermelho muito bonito essa moto ela já vem com os protetores de motor os afastadores de alfábio tudo original BMW isso aí não é acessório é absolutamente original pra gente tudo aqui você percebe na qualidade do produto esses afastadores é sensacionais eles não enferrugem não sei que tipo de confesso que eu não sei que tipo de material é impressionante cara isso aqui olha o acabamento o acabamento é fenomenal não enferrugem muito bom é impressionante tá gente vamos lá aquecedor de manopla tem tudo tudo de conforto que pode se oferecer e aí painel TFT e aqui a gente já pula pra um painel TFT aqui a gente vem ainda com esse suporte de GPS na verdade ele tá com suporte de GPS e o antigo proprietário instalou aqui uma espéciezinha de suporte de celular se a pessoa não quiser comprar é bem bacana porque você tem praticamente a mesma coisa só que o GPS da BMW tem um valor agregado bem alto então as vezes a pessoa quer adiar um pouco essa compra do GPS original da marca que é muito bom põe o celular aqui e ele já fica eu vou fazer uma demonstração com o meu você põe o celularzinho aqui olha que bacana que fica fica muito show fica bem legal e é um acessório original né é um acessório original bem bacana bem acabado bolha você pode mover a bolha não precisa descer da moto tem motos que é um pouco mais difícil tem que parar a moto e aqui você tem essa alavanca que você pode levar a bolha deixa eu fazer a demonstração pra vocês aqui já está elevado você pode baixar um pouco mais bem simples baixou subiu inclusive é esse modelo que eu estou de olho é exatamente esse modelo que eu estou me coçando quando eu vi essa aqui eu fiquei louco cara suspensão eletrônica você consegue fazer a regulagem de altura kickshifter chave presencial chave presencial é chique hein é aqui é maravilhosa kickshifter então explica pessoal o que é o kickshifter vamos lá kickshifter é um sistema que a gente põe na moto no caso da BMW que já vem de fábrica que ele elimina a necessidade do uso da embreagem então você usa a embreagem nessa moto apenas pra encaixar a primeira marcha e sair com ela feito isso todas as outras trocas de marcha é feito sem a necessidade de debrenhar você só vai batendo pelo pedal e ela já vai passando automaticamente ela já faz o blip automático ela já faz automático no caso específico dessa moto aqui o kickshifter dela é up down tanto pra subir marcha quanto pra descer marcha essa máquina que consegue fazer sem necessidade do uso de embreagem tá pessoal ela tem também os modos a gente não precisa mostrar realmente eu não vejo se quiser mostrar tá bom mas não precisa mostrar os modos porque é muita coisa gente muita coisa a gente ia passar o vídeo fazer um vídeo só dessa moto aqui muita coisa painel TFT completo e você tem vários modos de ajuste de suspensão ali são os ajustes de suspensão e de modo de pilotagem também exatamente é um espetáculo aqui você tem o joystick do lado é maravilhoso aqui são os modos de pilotagem ali eu tô trocando dynamic road é muito bacana mostra a temperatura da moto temperatura externa mostra a pressão dos pneus absolutamente completa que ano preço eu achei interessante o preço porque outra coisa a própria BMW tá com dificuldade pra entregar essas motos tem fila que espera então você que tá buscando uma moto nova e essa versão exclusiva né é a F850GS adventure né exclusiva dá pra achar aqui na H46 por quanto e que ano e a condição de pagamento vamos lá essa moto ela é 2020 ela tá saindo por R$69,900 condição de pagamento a gente pode fazer por financiamento 30% de entrada a restante aí divide em até 48 vezes consórcio a gente aceita carta de consórcio também pode ser pega o moto de uma outra marca o que que seja qualquer seriedade a gente pega como parte de pagamento é a vista a gente consegue fazer um descotinho merecedor tem? legal a gente consegue ainda mexer em alguma coisinha nessa moto essa moto aqui a gente tem e assim é uma moto 2020 já falei não é? 19 mil quilômetros 19 mil quilômetros deixa eu ver como é que eu chego lá no 19 mil 345 aí galera completa e o mais impressionante é que esse tanque de 23 litros ela deixa com o porte da 1250 ela fica praticamente no mesmo porte se colocar uma do lado da outra eu acho que a gente não consegue definir ela é muito larga e sendo que ela tem uma manutenção mais barata do que a 1250 não fica devendo nada tá gente por isso que eu decidi pegar a 850 ao invés de pegar uma 1250 é o que eu estou planejando vamos ver né e lembrando ela é full LED tá gente moto full LED e já vem com protetor né isso aqui não não é um acessório da moto tá isso aqui foi colocado mas de muito bom gosto sim e você vê a funcionalidade exato já tem as marcas aqui de proteção mesmo imagina se não tivesse com esse protetor aí imagina o custo desse bloco ótimo e tá aí isso é que é legal você não fez polimento você não fez polimento exatamente uma pessoa vê que houve uma função exatamente a importância do acessório rodas raiadas 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 tubulas sem câmara é importante falar isso farol auxiliar completa tá completa realmente é o top das tops essa aqui vocês sabem que tio Chico eu gosto de motos esportiva né ainda tenho idade pra ter essa aqui quando eu bati o olho eu fiz cara essa aqui é um tesão porque é a minha pegada porque é uma Sport Touring ela tem um guidão mais alto é linda é um motor de uma moto que eu adoro esse motor mil que embarca na Versys e nessa aqui também é um motor já consagrado motor que não dá dor de cabeça e essa moto aqui ela além de ter uma das cores mais lindas que eu já vi da Kawasaki fala um pouquinho dela vamos lá essa moto aqui é o xodó da loja hoje é linda essa moto ela tem é uma raridade é uma moto 2018 com apenas 5.500 km essa moto é o único dono olha o escape esse daí a gente nem brilhou é cara olha que louco gente presta atenção presta atenção gente você tá doido acho que não dá pra vocês perceberem o brilho desse escape lindo 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 a moto ela tá impecável impecável gente completamente impecável 2018 uma moto dessa e escape duplo tá escapamento duplo 5.000 km 5.000 km gente deixa eu ver a parte da frente bota aí bota aí bota aí olha o coletor pode ir falando aí não fala aí Júnior vai manda ver como é que vocês fizeram qual foi o trabalho ou nem o trabalho isso aqui na verdade eu não tive trabalho nenhum ela já é assim já chegou pra gente assim nesse estado essa moto aqui é tão nova que o coletor nem queimou ainda pessoal 5.000 km é muito novinho e já vem com esses protetores já vem com sliders já vem com os sliders é o acessório que tem o único acessório que tem são esses sliders é o único acessório de resto a moto é toda completamente original um banco não tem nem marca de desgaste nada nada absolutamente nada essa moto aqui ela tem uma marca procura aqui deixa eu ver tá aí em algum canto aqui tem um raladinho aqui aqui pronto por aí é essa marca que essa moto tem é bobagem né que aí entra naquele caso da questão de não fazer porque se eu faço um detalhe desse aí eu pinto a peça inteira sim e aí como é que eu explico que eu pintei uma peça dessa inteira só por conta daquilo melhor manter mas se o cliente quiser comprar com a gente e mandar pintar a gente pinta eu não vejo nem necessidade disso qual o valor dessa raridade essa raridade essa aqui é uma raridade mesmo a tabela FIP dela tá 53,900 ou 53,800 se eu não me engano a gente entrega aqui por 51,900 com capacete 51 abaixo da FIP e essa aqui é uma Sport Touring ou seja ela tem um guidão mais elevado é mais confortável mais confortável essa aqui é aquele tipo de moto para quem gosta de moto esportiva mas que a coluna já está gritando tipo o tio Chico pois essa moto aqui atende a esse público perfeitamente uma posição confortável mais alta você eleva o tronco então você fica em uma posição de pilotagem mais confortável e você tem a sensação de estar em uma super esportiva porque ela tem as carenagens ela tem a bolha a bolha também é regulável é bacana essa bolha deixa eu conseguir enfiar a mão aqui essa já é mais difícil de acessar se você vai mais em pé você levanta a bolha porque aí o vento corta mais se você vai deitar mais você quer mais adrenalina mais relaxante esse baixo bem bacana linda 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 ela já é LED essa é LED nos piscas não mas do farol se eu não me engano ela está com a LED que eu estou sem achar aqui agora deixa eu colocar aqui de frente para a galera ver essa na minha opinião eu teria uma dessa tá gente teria fácil uma dessa linda 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 até porque eu gosto de motosport touring eu gosto para caramba e essa frente é linda é linda demais e vou pedir para você repetir o valor valor ano em quilometragem só para assustar de novo 2018 5.500 quilômetros apenas quilometragem real tá pessoal como eu disse antes a gente não altera quilometragem de motos aqui quilometragem real 5.500 quilômetros tá 51.900 lembrando que a tabela FIP dessa moto é 53.800 caraca e essa aqui que já foi essa moto aqui até hoje à tarde ainda estaria disponível mas já vendeu essa raridade a gente está gravando dia 1º de novembro viu gente de 2021 já foi aqui vendeu essa daqui essa coisinha fofa já foi eu sei que a galera vai ficar curiosa vendeu por quanto vendeu por 57.000 que ano 57.000 2015 esse grafismo consegue pegar de lado aqui possível olha esse grafismo aí é um grafismo exclusivo da edição 30 anos e só tem ela em 2015 não tem ela em outro ano justamente por ser uma edição comemorativa foi nesse ano que a Kawasaki fez 30 anos no Brasil e elas lançaram esse grafismo quantos quilômetros essa tem 44.000 km olha o painel gente esse painel é um painel é muito bacana é muito bacana já saia com essa nota novo proprietário daqui da região esse daí o proprietário é de Camassari é região metropolitana que aquisição que aquisição maravilhosa parabéns aí é um novo proprietário e Júnior quero te agradecer cara vamos fechar aqui tem ah não peraí tem uma cereja do bolo ali que eu não vi vamos ali mas antes deixa eu antes de mostrar na realidade eu não ia esquecer não deixa eu só mostrar essas motos aqui eu sei que não estão à venda a galera vai ver e fala pô e aquelas duas ali não está à venda não mas isso aqui é uma mosca branca de olho azul aí é se eu te falar quilometragem dessa moto você cai pra trás eu já soube eu fiquei meio assim cara se tivesse essa moto à venda aqui eu acho que eu ia entregar a Chiquinha aqui pra você porque isso aqui é meu sonho de consumo isso aqui o cara não vende essa moto né não vende não vende a gente está fazendo um trabalho aí de restauro nem sei se pode isso aí pro ar mas vamos então vamos lá vamos ver aí por favor dono a gente só está elogiando mas vai fazer um trabalho de restauro bacana nessa moto mas o cliente não vende pode chegar aqui com o dinheiro que for ele não vende essa moto curiosidade essa moto curiosidade aí pra galera essa moto tem 2.800 quilômetros originais vou me embora vou me embora e a outra lá de trás aquela ali está reservada é uma moto que a gente já vendeu está esperando o trâmite de consórcio aí a moto já está reservada também já não está vendo meu Deus do céu isso aqui é sonho de consumo gente tiozinho aqui ó eu fico louco por essa moto é absurdo não existe nada mais bonito feito saído de fábrica sem precisar trocar escape e ela está toda original toda original gente parabéns ao dono parabéns irmão parabéns vamos mostrar a cereja do bolo na minha opinião essa moto aqui eu gosto de todas mas essa moto é a cereja do bolo e eu quero dizer pra vocês vai vender rápido a gente vai estar mostrando aqui agora corre entre em contato logo porque essa vai vender rápido vai vender logo porque essa moto além de muito nova ela é completa e está no bom preço tá sim vamos lá vamos começar aí o detalhamento dela essa moto pessoal é o mesmo é o apelo da Triumph pra essa moto é o motor tá esse motor ele é usado na MotoGP categoria Moto2 todas as motos da categoria Moto2 a categoria é monomarca né todas elas saem com o mesmo motor de fábrica não podem ser alteradas então o que tem lá é o que está aqui exatamente o que você é testado lá ou seja esse motor aí ele é testado ao extremo na categoria Moto2 da MotoGP é esse mesmo motor aí testado lá por pilotos extremamente profissionais né então você imagina a qualidade embarcada nessa moto sem contar o motor a gente vai para conjunto de freios Brembo quando a gente fala de conjunto de freio Brembo dessa moto normalmente as outras usam freio Brembo mas usam só as pinças tá essa moto em especial ela vai desde os discos até as bombas de freio manetes tudo até os aeroquipes dessa moto é tudo Brembo pessoal eu vou mostrando aqui mas a gente acabou não falando tem gente que não vai entender mas está aqui gente Street Triple RS da Triumph a gente fica tão empolgado que a gente acaba esquecendo vai pro Tio Chico qual o nome da moto que a gente tem gente que não sabe mas a gente aqui fica tão empolgado porque na minha opinião essa moto aqui é a que vai sair logo porque ela está muito nova muito nova não tem detalhe e está um bom preço antes de você falar o preço deixa eu só mostrar esse detalhe que você falou da Brembo então discos discos duplos na dianteira aeroquipe Brembo monetes bomba de freio bomba de freio está aqui todo o sistema de freio o ronco dessa moto está animal completamente animal pode ligar aí pode por favor vamos ouvir o estouro aí escape da G-Scape é o K9 esse escape dá um som diferencial ela está com um som bem agressivo vamos colocar aqui vai estourar um pouquinho o áudio mas faz parte vamos colocar aqui o painel show a parte esse painel é sensacional painel acordando a moto TFT TFT tá gente TFT vamos lá fire palma vai lá vai lá eu lembro que você mostrou os vários temas se quiser mostrar só para a galera ver aqui os temas vou até reduzir aqui o suporte da GoPro para vocês poderem ver em detalhes olha só gente os temas é muito bacana lembrando que tem tudo controle de tração ABS nos dois canais modo de pilotagem você pode trocar os temas do painel você pode deixar mais racing vai lá vai lá vai aproveitando para ver aí o detalhamento do painel esse é um modo outro modo isso está no tema 1 se eu não me engano aí você vai lá no tema 2 e tem mais não, estava no 2 vamos lá no 1 aí você tem sub temas é exatamente são 6 temas na verdade esses mais retrôs que tem o RPM sempre em formato mais retomado que show cara muito legal você não consegue enjoar do painel da moto é, você vai trocando vai trocando são 6 motos em uma só e motor tricilíndrico motor tricilíndrico consagrado aí pela traffic pelo motivo que eu já falei no vídeo é um motor testado e aprovado na categoria MotoGP além disso suspensão dessa moto é sensacional o freio não precisa nem o falar o freio dessa moto é simplesmente animal quem tem sabe do que eu estou falando e quem não tem no dia que pilotar uma moto dessa vai entender o porquê que o sistema de freio o freio completo faz a diferença é absurdo a frenagem dessa moto suspensão dianteira da Showa suspensão traseira Hollins deixa eu mostrar pra vocês aqui do lado de cá isso tudo de fábrica tá pessoal Hollins aqui gente ó isso tudo é de fábrica e com o acabamento Triumph né acabamento premium qualidade do acabamento e ainda na garantia ainda na garantia essa moto essa moto já vai com monoposto também original essa moto já vai com os sliders originais com a marca Triumph original o slider? vamos pelo lado de cá que tá mais claro e é diferentão né o slider da Triumph é diferentão olha que legal muito legal isso aqui é um slider tá pra quem não sabe isso aqui é um slider ela vem com uma bolhazinha também de esportiva e é uma moto que tem uma personalidade né esse farol esse bloco ótico que é um bloco ótico é um pouco contraditório tem gente que gosta tem gente que não gosta esse conjunto aí é daquele do 880 né ou ama ou odeia mas é uma moto que tem personalidade tem personalidade onde você chega por mais que odeie o cara olha e faz caramba ela é diferente e uma moto que o que entrega aqui tá lá tá lá no MotoGP a moto tem kick shift já de fábrica também essa moto é muito completinha já de fábrica ou seja o que o cara quer fazer um track day se ele pegar essa moto aí ele leva pra pista não precisa botar mais nada até com pneu supercosta ela já vem de fábrica vamos lá para os meus inscritos do Brasil todo quem quiser comprar essa Street Triple da Triumph né RS qual o preço ano quilometragem vamos lá essa moto ela é 2020 tá na garantia na garantia 6.900 km rodados vai fazer 7 agora ela tá na FIPE 52 e 800 é esse saldo 52 891 a gente vai fazer uma promoção hoje somente para os inscritos do tio Chico essa moto vai sair hoje por 48 mil vamos lá repete pra galera saber moto na garantia ano 2020 na garantia galera isso garantia de fábrica Triumph tá revisão feita acabou de fazer revisão por tempo e não por quilometragem porque não atingiu a quilometragem 6.000 e quantos quilometragem 6.900 km essa moto tem teria que estar fazendo a revisão de 12 mil mas não atingiu os 12 a gente fez por tempo e essa moto sai de 52.891 que é a FIPE dela ela vai sair somente hoje para os inscritos do tio Chico por 48 mil e vai com capacete olha se o cabra trouxer uma moto aqui com parte de pagamento você aceita? aceita carta de crédito? aceita também se o cabra vier com cartão de crédito aí bom você aceita? a gente aceita divide 18 vezes com a taxa mínima mínima 0.79 está valendo a pena está valendo a pena demais está na taxa mais baixa de crédito exatamente taxa mais baixa do que de financiamento 0.79 e se o cabra quiser financiar? financia também a gente financia em até 48 vezes e se o cabra for muito bom mesmo trouxer dinheiro vai lançar o dinheiro aqui para o pessoal da H46 tem desconto aí a gente dá o desconto que legal gente está aí aproveita essa oportunidade envio para todo o Brasil todo o Brasil com a garantia aqui da Hangar 46 garantia da Hangar 46 tudo que a gente já falou aí no início do vídeo é um produto de qualidade um produto de excelência testado aprovado pela gente você vai receber aí um produto assim além da marca Triumph uma marca premium vai receber o selinho da Hangar 46 que já é um um upzinho a mais pessoal quero agradecer aqui Jônio Saulo também valeu Saulo obrigado velho pelo apoio e te agradecer pelo carinho por estar aqui agora me abraçando agora vocês vão conhecer sempre as motos que vão aportar aqui com a possibilidade de você comprar um produto com garantia e a certeza de que você vai ter um produto confiável exatamente e agora eu vou estar aqui sempre mostrando as motos vocês vão acompanhar também no Instagram da Hangar 46 que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e a partir de agora vocês vão estar acompanhando sempre motos de alta performance alta qualidade as vezes aparecem as motos aqui de menor cilindrada as vezes acontece você teve aqui uma certa vez aqui para fazer um vídeo para a KM tinha uma uma crosser e foi a raridade uma crosser que se anunciou no dia no outro dia a gente tem outra mas foi no mesmo dia botou botei no Instagram o cara veio aqui quando abriu a loja antes de mim o cara já estava esperando aqui e a gente está com outra crosser ali com 1.500 km essa a gente não vai mostrar hoje não vamos botar então se vocês quiserem a crosser também entre em contato a moto é muito novinha muito novinha 1.500 km 2019 tem um WhatsApp para contato? tem né? tem, você pode falar? pode falar código diário 71 a gente está aqui na Bahia 7199377 5774 galera eu fico muito orgulhoso eu sempre disse para vocês para tomarem muito cuidado na hora de comprar um veículo usado uma moto de alta performance porque é caro é um bem caro e quando você tem uma empresa que sabe comprar sabe garantir aí eu assino embaixo exatamente então deixa todos os contos se você quiser fazer alguma pergunta aqui faça mas o ideal é você mandar um WhatsApp para o Júnior mandar para a equipe aqui da Marquoria esse telefone que eu passei você fala direto comigo você não fala com nenhum assessor você não fala com nenhum vendedor fala diretamente comigo tá pessoal e negocia direto com você né negocia direto comigo posso falar de novo? 719-993-77-5774 valeu Júnior feliz demais por essa parceria obrigado esse cara aqui é referência não só na Bahia no Brasil inteiro e a gente está feliz demais por estar fazendo parte do time do Tio XI e eu fico feliz que foi um vídeo de mais de uma hora mais de uma hora vendo moto valeu galera um beijo para vocês deixem os comentários será que vocês gostaram uma hora de vídeo só vendo moto valeu Júnior valeu valeu grande abraço valeu pessoal Tio XI